Com maior pressão dos compradores, arroz continua sendo beneficiado. A liquidez está baixa no mercado de arroz em casca em julho, visto que produtores não têm ofertado cereal. Com maior, agentes de indústrias beneficiadoras têm feito esporádicas aquisições de pequenos volumes, apenas para repor estoques. Isso porque as vendas do produto beneficiado estão lentas. De acordo com o boletim informativo do CPE, no Rio Grande do Sul, a procura pela matéria-prima ainda é maior que a oferta, o que mantém o indicador em patamares recordes, como explica o Vlamir Brandalize. E o nosso amigo arroz? O arroz segue com pressão positiva dos vendedores, poucos negócios na semana, poucos vendedores, os compradores seguem firme, tem mais compradores que vendedores, principalmente no mercado gaúcho. Os níveis são de R$ 64,70 para o arroz em casca gaúcho, com boa demanda. Com o dólar em queda, nós tivemos uma redução da presença dos exportadores, mas que seguem embarcando os grandes volumes que foram negociados nas últimas semanas. Então o mercado segue firme e obriga as indústrias a acortar descontos, porque as indústrias vêm com muitos descontos em junho, porque o mês de junho foi um mês fraco de vendar o varejo, e agora voltou a ter demanda. Então o mês tradicional de demanda fraca, que era julho, que era período de férias, agora ele voltou a ser um período de demanda normal. Então o mês de agosto, que normalmente seria um mês de boa demanda, ele está já começando a aparecer agora em julho. Isso é benéfico para o arroz, para a indústria que precisa colocar o arroz na gôndola e precisa de ajustes. Então a maioria das indústrias cortaram os descontos, estão colocando ajustes nas tabelas do fardo, e na gôndola o arroz que era negociado até abaixo de R$ 12,00, agora trabalha na faixa dos R$ 14,00 aos R$ 17,00 a maioria das marcas, e as nobres acima disso, e com pressão de ajuste positivo. E mesmo assim o arroz continua sendo muito barato, um arroz de R$ 15,00 no pacote de R$ 5,00, e é o mais barato do mundo, em valor, em cima da qualidade do nosso arroz. Então está muito barato e vai continuar com boa demanda, o arroz segue com boa demanda, e espaço para isso tem. O apoio que o governo está dando do auxílio emergencial ajuda na demanda dos alimentos básicos, e o arroz se beneficia com isso. É isso aí, e para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.